Música Superior Tribunal de Justiça mantém sessões de julgamentos virtuais até o final de março. Por unanimidade, o Pleno do STJ decidiu manter até 31 de março o regime de trabalho híbrido e a realização das sessões de julgamento por videoconferência. Foi definido também o adiamento para o dia 12 de maio da sessão presencial destinada à formação das listas para a escolha de novos ministros da Corte Superior em vagas reservadas a desembargadores federais. De acordo com o Pleno, a escolha da nova data e o adiamento do retorno das atividades presenciais são condizentes com os esforços para conter, no âmbito do Tribunal, o avanço da Covid-19 e do surto de gripe causado pelo vírus influenza. No final de março, a equipe de Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ irá avaliar a situação e uma nova sessão do Pleno será convocada para discutir o retorno das atividades presenciais.